Conversas sobre Melanie Klein Hoje com o tema Melanie Klein, psicanalista de crianças Melanie Klein é uma psicanalista fundamental Se a gente for pensar a história da psicanálise E a criação dos conceitos nesses praticamente 120 anos de psicanálise Em 1914, já vivendo em Budapeste Melanie Klein se torna analisanda de Sandor Ferenzi Em 1918, Melanie Klein se torna membro da Sociedade Psicanalítica de Budapeste E naquele mesmo ano, em Budapeste Ela está presente no Congresso Internacional de Psicanálise Onde assiste a Sigmund Freud proferindo uma importante conferência Chamada Linhas de Progresso na Terapia Psicanalítica Ali, Freud apontava para a questão da atividade do analista Diante dos desafios que os sintomas neuróticos resistentes ofereciam Por isso, havia um Freud junto com o Ferenzi Pensando inovações na técnica psicanalítica As inovações trazidas por Ferenzi e Freud a respeito da técnica analítica Abriram campo para a psicanálise com crianças E certamente Klein foi uma das pioneiras a trabalhar com crianças Melanie Klein havia analisado Melitta Klein, sua filha mais velha E viria analisar todos os seus três filhos Incentivada por Ferenzi, ela avança nos seus estudos e prática com crianças A Melanie Klein é uma das pioneiras a não só se interessar pelas crianças Mas recebê-las em seu consultório Lembrando que Freud tratou do pequeno Hans indiretamente Ou seja, através dos relatos que faziam seus pais Sobretudo o pai Do cotidiano do menino Mas Melanie Klein foi pioneira em aceitar para análise Crianças de quatro, três, dois anos de idade Que não tinham ainda esse lugar numa análise Porque julgava-se que elas não tinham ainda o psiquismo pronto para análise Mas Melanie Klein diz que não O psiquismo estava lá pulsante Melanie Klein dizia Essas crianças já fazem transferência Havia uma série de analistas que recusavam essa ideia Mas naquela mesma época, eu digo assim 1917, 1918, 1919 Ferenzi já estava pensando Ou pelo menos começando a pensar o estatuto Da criança dentro da psicanálise Já num segundo momento Ao momento inaugural Onde Freud as pensou No segundo dos três ensaios sobre a teoria da sexualidade Isso quer dizer que o Ferenzi também estava pensando As relações Mais estreitas entre o psiquismo infantil e o psiquismo adulto E é a partir daí Que o próprio Ferenzi Se torna o maior encorajador da Melanie Klein Para que ela continue a sua clínica com as crianças A Melanie Klein Para poder chegar Numa espécie de escuta Do inconsciente Dos seus pacientezinhos lá De dois, três anos Que sofriam De graves inibições Que sofriam de angústias Pois é Para ela chegar Na escuta deles Ela precisava não apenas Do acompanhamento Das conversas com o pai e mãe Não só Dos relatos Mas ela precisava Entrar numa espécie de sintonia Com a linguagem Falada Ou emitida Por aquelas crianças Já eram crianças Que falavam Mas às vezes Até a própria fala Era inibida Vocês imaginem que Todo consultório de análise A princípio Também pode ser Um grande inibidor da fala Bem Nesse momento A gente pode dizer Que a Melanie Klein Começou a pensar Uma Nova forma De abordagem Psicanalítica Que não levava Mais em conta Apenas A associação livre Mas que introduzia O brincar Dentro Da experiência Então A forma Que ela descobriu Ou que ela desenvolveu Para escutar Fazer acontecer Fazer aparecer O inconsciente Dos seus pacientes Crianças Era Aproximar-se Deles Brincando A partir daí Ela introduziu O jogo Ou os jogos Dentro Do cenário Analítico E o que Que ela Começou A perceber Ela começou A perceber Que Os jogos Tinham Para as crianças A mesma função Dos sonhos Ou seja Representar Distintos Diversos E complexos Aspectos Da vida Anímica Sobretudo Sobretudo Numa dimensão Numa perspectiva Inconsciente Então O jogo Favoreceria A partir da percepção De Melanie Klein A expressão De que Exatamente Daquilo que ela mais Achava importante A ser perseguido Dentro da experiência Analítica Ou seja A fantasia Inconsciente O fantasma Ou a fantasia Eu no momento Não faria a distinção Mas recomendo Que vocês vejam O vocabulário De psicanais Do Laplante Pontalice Porque lá Se pode encontrar Um estudo Criterioso Da diferença Entre fantasma E fantasia Desde Freud Mas de qualquer maneira A fantasia Era para Klein Uma das expressões Mais fundamentais Do inconsciente Então Ela começa a sacar Que quando a criança Joga Ela põe Em ato O seu universo Fantasístico E que universo Fantasístico É esse? É um universo Povoado Por O que ela vai chamar De objetos Parciais Há uma espécie De abundância De Objetinhos Que estão lá À disposição Entre aspas Das crianças Prontos Para serem usados E incluídos Nas suas Fantasias Então Tanto os jogos Quanto O brincar Seriam formas De fazer Aparecer A dinâmica Não tão Dita Não tão Conhecida E Não tão Revelada Dos elementos Que constituíam A Vamos dizer assim O que anima Psiquicamente Uma criança Então Então de cara A gente pode dizer Que assim Como Ferenzi Melanie Klein Também Contribuiu Dentro da teoria Freudiana Dentro do pensamento Clínico Freudiano Para a ampliação Do escopo Interpretativo Da psicanálise Então com Melanie Klein Você tem Uma interpretação Sobre A fantasia Inconsciente Que Leva em conta Que essa Fantasia Tem De fato Uma existência Muito precoce E certamente Arcaica A transferência Ela na verdade É para Klein Tudo aquilo É uma espécie De completude De tudo aquilo Que possa vir No lugar De Interesse De desejo Da criança Então Para Melanie Klein A transferência E a contra Transferência São banda E contrabanda De uma experiência Que faz Ventilar O tempo todo A possibilidade De simbolização Do psiquismo Infantil É claro Que Em estando Em análise Em estando Em situação Clínica Tanto Analista Quanto Criança Analisando Estão Produzindo Novas versões De suas Fantasias Estão Produzindo Novas versões De compreensão De compreensão Da realidade Por isso Melanie Klein Vai dizer Que tudo aquilo Que o analista É capaz De perceber Sob Uma espécie De conhecimento Do inconsciente Infantil É necessariamente Filtrado Filtrado Pela própria Disponibilidade Contratransferencial Do analista Quer dizer O seguinte A contratransferência Que é Aquilo que diz respeito Ao que é Tocado No analista Sob Ponto de vista De suas Formulações Subjetivas A contratransferência Está no centro Da técnica Psicanalítica Por que? Porque É a partir Dali Onde O analista É colocado Como Ocupando O lugar De mãe Que vai Indagar Ao filho Exatamente A questão Fundamental Qual é O seu desejo O que é Que você Quer E essa Pergunta Não é Elaborada Não é Uma pergunta Elaborativa A pergunta Que a mãe Faz E que ela Na verdade Não obtém A resposta E ela Própria Cria Em conjunto Cada vez mais Com o bebê Em desenvolvimento A pergunta É Como é Que eu posso Aplacar A tua Angústia Por que Choras Vale Lembrar Daquela Música Do Titãs Que pergunta Você tem Fome De que Você tem Sede De que A análise Pode fazer Essas questões Se desdobrarem Então É curioso Porque É Contando Com uma Espécie De sensibilidade No lugar Maternal Que ela Se coloca Ela se coloca Para dizer Assim Esse bichinho Pequenininho Essa gracinha Ou não tão gracinha Que está Na minha Frente Que está Sofrendo Que está Angustiada O que será Que se passa Aí E para Chegar Nisso É que Ela vai Começar A brincar Então Ela não tem Problema Ela deita Com a Criança No chão No divã Ela finge Que está Dormindo Ela Começa A Criar Uma espécie De universo Animado Dos objetos E a Criança A partir Daí É que Começa A mostrar Algum Interesse No Nos Acontecimentos Da sessão Porque aí A criança Se sente Tocada Ela pensa Vamos supor A criança Pensa assim Ah Agora Titia Conseguiu Falar Alguma coisa Que me Interessa Quando começou A brincar Com as Crianças Ela começou A sacar Rapidamente Que O que Angustiava Essas Crianças Era da Ordem De um Excesso Onde Elas Estavam Ou Culpabilizadas Ou Amedrontadas Ou Simplesmente Incompreendidas Diante Dos Acontecimentos Que Envolviam O mundo Adulto Os Interesses Adultos E a A Relação Entre A Criança E o Adulto Questão Essa Que Também Foi Pensada Pelo Ferenzi Mais Mais Ou Menos Ali Na Mesma Época Então Melanie Klein Não era Uma Analista Que A gente Pudesse Chamar Cujas Bases Estariam Numa Espécie De Intervenção Pedagógica Dentro 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 Sétimo Psicanalítico Não Ela Queria E Fazia O tempo Todo Era Interpretar Os Níveis Mais Arcaicos De Formulações Que as Crianças Tinham Portanto Os Níveis De Compreensão Arcaicos Que elas Tinham Da Dimensão Sexual Da Dimensão Do Encontro Entre Pai Mãe Entre Pai Filha Entre Pai Filho Entre Irmã Irmão Ou Irmão De Uma Maneira Geral E Certamente Mãe Filhos Portanto Melanie Klein Ela Certamente Conta Com Um Universo Muito Rico Ativo E Certamente Desconexo De Fantasias A Melanie Klein É Uma Analista Que Levou A Sério Toda A Questão Da Construção Da Fantasia E A Sua Clínica Foi Uma Clínica Muito Mais Ligada A Isso Do Que Propriamente As Questões Mais Pulsionais Vamos Dizer Assim Embora A Gente Saiba Que Isso Não Seja Algo Tão Fácil De Discernir Então O Jogo Era Para Ela O Substituto Ou Corolário Da Associação Livre Interpretando Angústia Ela Modificaria Diretamente A Situação De Sofrimento Ela Faria Mudanças No Psiquismo Por Que A Criança Seria Incapaz De A A Os Códigos Por Onde Os Adultos Haviam Mapeado O Seu Desejo Então A Melanie Klein Sempre Levou Muito A Sério O Que As Crianças Sentiam Ou Que Tinham A Dizer Ela Conversava Abertamente Sobre A Dimensão Da Sexualidade O Escancaramento Da Fantasia Sexual Muitas Vezes Criticado Por Outros Analistas Era Peculiar Da Melanie Klein Ela Levava A Sério A Capacidade Que As Crianças Tinham De Escutar E Falar Sobre O Excesso Sexual Sobre O Excesso Dramático Edípico É Claro Que A Melanie Klein Nesse Ponto Ela Era Muito Freudiana Porque Ela Conseguia Sacar O Tempo Todo Que A Criança Estava Enredada Dentro De Uma Dinâmica Triangular Onde Ela Não Sabia Se Posicionar Mamãe Papai E No Meio Ela Ela Como Desejante E Ela Como Alguém A ser Impedida A ser Inibida E Nesse Interim Todo Um Todo Universo De Símbolos E Fantasias Que Geravam Prazer Confusão Medo Culpa E Assim Por Diante Então A Melanie Klein Ela Age Na Crueza Do Sexual Ela Chega Na Chincha Vamos dizer Assim Junto As Crianças E Isso Torna Parece Um Poco Real Demais A dimensão Interpretativa Isso Parece Que É Como Se Houvesse Assim Uma Percepção De Klein Que As Crianças Estavam Prontas Pra Se Livrar Inclusive Daquilo Que Ferenze Havia Denunciado Como A Hipocrisia Do Adulto Diante Da Criança Vocês Vejam Que Levar Interpretações Assim Mamãe Tem Uma Garagem Papai Tem Um Carro Você Está Vendo Agora Através Dos Brinquedos Que Papai Está Botando O Carro Na Garagem Isso Parece Até De Uma Certa Bizarrice E É Bizarro Assim Como A Sexualidade Humana É Bizarra As Interpretações Kleinanas Tinham Essa Espécie De Caricatural Da Coisa Mas Ela Pensava E Agia De Manera Que Era Fundamental Tocar Exatamente Na Fonte De Angústia O Que Eu Faço Com Esses Carros E Essas Garagens Que Parece Que Dentro De Um Universo Mais Amplo Mas Dentro De Uma Certa Cosmogonia A Gente Poderia Dizer Tudo Se Quer Penetrar Tudo Se Quer Associar Tudo Se Quer Encampar Englobar Tudo Se Quer Mais Forte Maior É Um Pouco Essa Talvez A Ideia Do Absoluto Da Transferência Por Onde Caminha Klein Ela Não Faz Muita Distinção Do Psiquismo Infantil Para O Psiquismo Do Adulto É Como Se As Coisas Já Estivessem Lá O Édipo Já Estivesse Posto Desde Muito Cedo E Cada Vez Mais Ela Vai Por Essa Via Dando Força Inclusive A Suposição A Dando Força Exatamente A Exato A Suposição Da Fantasia Da Proto Fantasia A Gente Sabe Que Há Para Freud Três Fantasias Originárias Fundamentais Que São Elas A Cena Do Coito Originário Que É Muito Trabalhada Dentro Da Perspectiva Do Homem Dos Lobos A Outra É A Fantasia De Sedução De Que Um Adulto Seduz Uma Criança Que Foi Muito Foi O Início Da Psicanálise Com Toda A Primeira Teoria Do Trauma Com Toda A Construção Sobre A Histeria E Também A Terceira Grande Proto Fantasia É A Fantasia Da Castração Que Depois Foi Trabalhada Extensivamente Por Freud Sobretudo A Partir De Totem Tabu Então Essas Três Proto Fantasia Sendo Originária Sedução E Castração Melanie Kleiner Encontra Em Loco Vejam Que Aí Confunde-se Confunde-se Os Planos Ontogênese E Filogênese A Psicanálise Deve Abrigar Também Isso Que A Criança Já Traz Como Dizia O Freud Hereditariamente Ou Como A Gente Pode Dizer Filogeneticamente Eu Vou Ler Aqui Um Pequeno Trecho Uma Passagem De Um Importante Artigo Da Melanie Klein Chamado Princípios Psicológicos Da Análise De Crianças Que É Um Artigo Publicado No Ano De 1926 Que Esclarece Bastante O Que Eu Venho Dizendo Aqui Então Melanie Klein Abre Aspas Ao Brincar As Crianças Representam Simbolicamente Suas Fantasias Desejos E Experiências Elas Empregam Então A Mesma Linguagem O Mesmo Modo De Expressão Arcaico Filogeneticamente Adquirido Que Já Conhecemos Dos Sonhos Ela Só Pode Ser Entendida Por Completo Se For Estudada Com O Mesmo Método Que Freud Desenvolveu Para Desvendar Os Sonhos O Simbolismo É Apenas Parte Dessa Linguagem Se Quisermos Entender Corretamente A Brincadeira Da Criança Em Conexão Com O Resto De Seu Comportamento Durante A Sessão Analítica Temos Que Levar Em Consideração Não Só O Simbolismo Que Muitas Vezes Aparece Com Tanta Clareza Em Seus Jogos Mas Também Todos Os Meios De Representação E Os Mecanismos Empregados No Trabalho Do Sonho Também Não Se Pode Jamais Esquecer A Necessidade De Examinar Toda A Cadeia De Fenômenos Veja Esse Trecho Mostra Que A Melanie Klein Estava Interessada No Brincar Que O Brincar Trazia Em Si Simbolicamente As Fantasias Os Desejos Experiências Que Isto É Parte Do Inconsciente Que Isso Não É Totalidade Mas Que Isso É Parte E Que A Transferência Ao Poder Também Escutar Sonhos Ao Poder Perceber Determinadas Passagens Ao Ato Que São Muito Típicas Em Crianças Em Análise Porque Elas Não Falam Porque Elas Têm Uma Certa Dificuldade Ainda De Frasear E De Alcançar Reverberações Metafóricas Então Elas Passam Ao Ato Com Muito Mais Agilidade Ou Seja Elas Cometem Pequenos Atos Tomam Atitudes Quem Trabalha Com Crianças Sabe Que As Crianças Às Vezes Nos Levam A Exaustão Física Porque Elas Andam Elas Pegam Nas Coisas Elas Circulam Nos Ambientes Elas Rodam Nos Sofás Elas Ficam De Cabeça Para Baixo E Querem 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 Testar O Tempo Todo Isso É Próprio Primeiro De Angústia E Segundo Da Dificuldade Que a Criança Tem Óbvio De Deitar No Divã Eu Acho Que Ninguém Aqui Que lida Com Criança De 3 4 5 6 Até De 8 Anos Vai Supor Que Ela Vai Querer Se Deitar No Divã Ela Não Vai Querer E Com Toda Razão Não Há Divã Para Crianças A Melanie Klein Nesse Trecho Afirma Que É Preciso E É Possível Lidar Com As Fantasias Das Crianças Porque Essas Fantasias Já Estão Postas Desde Sempre Desde É Por Aí Que A Gente Pode Dizer Que O Pensamento Da Melanie Klein É Menos Pulsional É Menos Errático Em Relação A Potência Da Pulsão Porque Essa Pulsão É Já Esperada E Apreendida Pelo Que Está Na Na Origem Na Filogênese A Melanie Klein Tem Plena Consciência De Que O Trabalho Com A Criança Vai Se Dando A Elaboração Vai Se Poucos Mas Ela Dizia Que Às Vezes Bastava Analista Conseguir Tocar Num Certo Grau De Angústia Geralmente Ligada A Sentimento De Culpa Forte Bastava Isso Que Isso Já Aliviava A Criança Naquela Situação Melanie Klein É Muito Sensível A Questão Do Sentimento De Culpa Infantil Porque Ela Pressupõe Que O Superego Origem Desse Sentimento De Culpa Está Posto Desde Muito Cedo Estruturando O Psiquismo Infantil Nessa É Nessa época Em 26 Ela Ainda Achava Assim Como Freud Postulou Que O Superego Era Herdeiro Do Complexo De Edipo Mas Logo Depois Ela Vai Abandonar Isso E Vai Dizer O Superego É Arcaico Mesmo E Ele É Tirânico E Ele É O Grande Responsável Pelo Afrontamento E Na Verdade Pela Violência Que Certas Crianças Passam De Uma Maneira Interna A Capacidade Compulsiva De Um Superego Aprender De Maneira Paranoica De Manera Persecutória Os Objetos É Enorme E Isso Se Sofre Uma Determinada Fixação Leva A Não Só A Graves Psicopatologias Como Muitas Vezes A Um Estado De Sofrimento Continuado Há Portanto Processos De Análise Que Necessariamente Precisam Pôr Em Evidência A Dimensão Tirânica Do Superego De Forma A Quem Sabe Permitir O Abrandamento Ou A Desconstrução De Determinadas Injunções Violentas Do Superego É É Preciso Dizer Que Melanie Klein Esteve Sempre Muito Interessada Na Diminuição Do Sofrimento Dos Seus Pacientes A Teoria Para Ela Estava A Serviço De Entendimento Do Entendimento Entendimento Psiquismo Que Pudesse Ser Efetivo Sob a Questão Do Excesso De Dor Que Alguém Pode Levar Consigo A Partir De Um Determinado Ou De Algumas Peculiares Formas De Ordenação Ou Até Desordenação Do Apareiro Psíquico Portanto É Importante Salientar A Título De Conclusão Deste Primeiro Programa Que A Teoria De Melanie Klein É Uma Teoria Oriunda Da Teoria Freudiana Ela Segue Uma Determinada Trilha Em Freud Mas Jamais Se Ateve A Freud Como Como Ordem Última E Na Verdade Uma Transgressora Da Obra Freudiana Mas Sempre Numa Perspectiva De Entendimento Do Psiquismo Através De Suas Intervenções Clínicas Assim Como Ferenzi E Assim Como Também Winnicott Que Era Seu Contemporâneo Melanie Klein É Uma Dessas Teóricas Que Cuja Referência É O Sofrimento Humano Na Tentativa Que Se Tem Não Só De Compreendê-lo Como De Aplacá-lo Melanie Klein É Uma Autora Fascinante Suas Percepções E Formulações E Preocupações Certamente Interessam A Sensibilidade Dos Dos Psicanalistas Ou Dos Interessados Em Psicanálise Inclua-se Aí Muitos Pacientes Naquilo Que a Psicanálise Tem De Mais Interessante A meu Ver Que É Pensar A Complexidade E A Caoticidade E Bizarrice Vamos E Assim Da Nossa Condição Humana Que Está Longe de ser Uma Condição Voltada Ou Pensada Para O Equilíbrio Para O Bem Para Harmonia Mas Sim Ser Uma Condição Absolutamente Em Aberto Absolutamente Fora Do Equilíbrio Tomada De Assalto Pelas Pulsões E Pela Riqueza Do Universo Fantasístico Melanie Klein É Uma Dessas Autoras Que Nos Cativam Pela Peculiar Forma De Conceber O Ser Humano Eu Espero Que Tenham Apreciado E Até Um Próximo Momento Você Escutou Conversas Sobre Melanie Klein Eu Sou Carlos Mário Alvarez Psicanalista Pela 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 Obrigado.